E aí gente, tudo bem? Nossa, a luz tá estourada. Eu tô aqui perto da janela, então tá meio estourada a luz. Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e hoje vamos fazer uma manutenção na bagunça que se encontra neste momento a minha geladeira. Tem um tempinho eu gravei esse vídeo aqui, aqui ou aqui, mostrando pra vocês como eu organizava a minha geladeira, que eu organizava tudo de cestinho. E as vizinhas estão conversando. Eu organizava tudo de cestinho e eu continuo organizando e facilita muito a vida. Então se você quiser assistir, fica aqui o convite pra você assistir. E hoje eu vou fazer uma manutenção nessa arrumação, uma limpeza geral na minha geladeira. Vou mostrar pra vocês como eu continuo guardando as coisas e organizando as coisas na minha geladeira. Então se a sua geladeira tá bagunçada, tá precisando de um trato aí, se inspire nesse vídeo e vem comigo lá pra cozinha, que a gente vai começar a arrumar a geladeira. Eu ainda continuo guardando de cestinho, porque olha só, mesmo com cestinhos ainda tem bagunça. Né, Franco? Então, vou arrumar tudo isso aqui e limpar essa geladeira que tá o ó. Coloquei todas as prateleiras ali na pia que eu vou lavar e daqui a pouco eu volto pra cá pra começar a organizar de volta. Ficou pronto. Então eu limpei tudo aqui por dentro, lavei as prateleiras daqui, da porta. E agora eu vou começar a organizar com os cestinhos. Bom, gente, os cestinhos que eu uso, eu já mostrei pra vocês em outros vídeos, mas pra quem não viu, eu posso falar de novo. Eu uso esses cestinhos aqui que eu comprei nas lojas da Izo. E eu paguei R$6,99 cada um. E vou falar pra vocês como que eu organizo pra separar as coisas e ficar tudo arrumadinho. Então aquele primeiro lá eu coloco sempre molho, coisas que tem a ver, sabe? Então aqui tem molho, maionese, ketchup, geleia... O que que tem ali? Alguma coisa de azeitona e é isso. Nesta aqui eu coloco iogurte. Então são todos os iogurtes. E aqui tem uma pasta de amendoim. Ali tem outra. E são iogurtes. Essa outra aqui tem manteiga. Então tem dois potes aqui de manteiga. E tem goiabada. Nesse daqui eu resolvi colocar mexerica. Hoje passou o caminhão da fruta aqui na frente e o Franco comprou mexerica e abacaxi. Então eu coloquei nesse cestinho aqui mexerica e nesse cestinho aqui abacaxi. Porque eu acho que na geladeira vai conservar por mais tempo. Ele comprou bastante. Então eu tenho medo de estragar. Esse cestinho aqui tá vazio. Porque eu não tinha mais o que colocar neles. Acabou as coisas. E eu não tinha mais o que preencher no cestinho, tá? Porque eu preciso ir fazer supermercado. Eu compro pouca coisa mesmo, gente. Porque eu faço por semana. Então a gente compra e vai consumindo na semana. Então a minha geladeira não é aquela geladeira cheia de coisa que você vai encontrar. Não. Eu vou repondo só o básico. Então hoje é isso aqui que eu tenho na minha geladeira. E eu vou mostrar pra vocês como ela fica agora, colocando tudo lá pra dentro. Então gente, ficou assim. Aqui em cima eu coloquei a melancia pra ficar mais geladinha. Queijo. Aqui ficam os cestinhos nessas duas prateleiras. E eu já mostrei aí pra vocês como é que eu divido cada coisa no seu cestinho. Ali embaixo refrigerante, água, suco. A gaveta de legumes e algumas frutas também. Tem algumas coisas aqui que a gente não tava usando mais. Já joguei fora. Então aqui ficou alguns temperos. Sabem que os meus temperinhos ficam aqui, assim, nesses tubinhos. Então ali tem os que sobraram. Batata falha, suco, gelatina. Esse potinho aqui tem alho e cebola. Na parte de baixo tem vinagre, água e algumas garrafinhas. Música 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 Música